E em Prudente também tem uma programação especial nessa semana com o plantio de mudas em vários pontos da cidade, além da realização de palestras e mutirões de limpeza. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, a cidade conta com mais de 100 mil árvores catalogadas. Hoje, Prudente tem 67 metros quadrados de área verde por habitante, um índice considerado satisfatório. Só neste ano, o Horto Florestal da cidade realizou a doação de mais de 1.500 mudas e fez o plantio de 2.000 árvores.